Se liga, vambora. Galera, tinha um jogador aqui das máquinas de bichinho, como você pode ver, e ele me garantiu, ele falou o seguinte, se nessas máquinas aqui eu colocar 10 reais cada jogada, ó, é 2 reais, certo? Ele falou que a probabilidade de eu pegar um bichinho é de 70%. Será que é verdade mesmo? Então eu faço o seguinte, vamos passar aqui, vamos colocar então, a gente vai colocar 10 reais dessa máquina, que são 5 jogadas, o que ele falou, certo? E vamos de F1, que é os 10 reais que ele falou, certo? Galera, só explicando por que a probabilidade aumenta. Quando você coloca 10 reais, a máquina tem garantido que você vai fazer 5 jogadas. É muito melhor você fazer isso do que, por exemplo, você comprar uma jogada de 2 reais, depois você vai lá e compra outra jogada de 2 reais. Isso, a máquina não vai saber se de fato você vai jogar outras vezes ou não. Bom, a transação aprovada aqui, acho que ele vai começar a acreditar os créditos, olha lá, 2, 3, 4, 5, certo? Vamos nessa, vamos nessa. Outra dica que ele deu aqui pra gente, galera, é o seguinte, tá vendo esses aqui que ficam bem na ponta? É muito difícil de você pegar. Ó, o Donald ali também tá bem difícil, mas você tem que ver um bichinho que tá mais solto e não esses que estão tudo presos. Bom, o que eu vejo aqui é a Minnie Mouse, irmão. Você também? Eu também acho. Então é o seguinte, ó, vamos ajustar aqui, tem que ser bem no centro, bem no meio, tá vendo? Você dá uma olhada aqui na angulação, olha de, ó, você olha de baixo pra cima, de cima pra baixo e bora, primeira tentativa. Vamos nessa. Ah, que legal foi. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar mirar mais na cabeça, tentei mais no corpo aqui, ó, vamos tentar mais na cabeça da Minnie aqui, certo? Dá aquele rimeleixo, ó, tenta destravar a máquina também, ó, faz assim, ó, vê se sai toda aquela uruca aqui da máquina, certo? É aquela coisa, se descer e travar, que nem eu tinha visto aqui do jogador, ele vai pegar o bichinho, vamos nessa. Ah, ele pega sempre a pepa também. Pra mim não bater naquela pepa ali, a pepapai, a gente, vamos colocar a garra um pouco mais pra cá, ó, pra ver se ele desce melhor. E bora. Ah, de novo. Eu vou trazer um pouco mais pra cá. E dessa máquina, galera, realmente a Minnie é a única que tá mais solta, cara. É, os outros tá muito difícil, tá muito preso. Vamos mais um? Bora. Vamos. Agora sim. Ah, e aí ela deita. Ah, não acredito. Essa Minnie tá difícil. Se aqui, Donald, não tivesse a câmera ali, ó, tivesse, talvez daria pra gente pegar, hein? É verdade. Mas tá difícil, eu não sei se a gente vem aqui, ó, faça aqui e tenta pegar, irmão, o que que você acha? Pode ser. Ou vamos mais uma vez na Minnie. Ou mais uma na Minnie, o que que você acha? Sente mais, né, irmão? Tô contigo, no seu feeling, no que você sentir, que você vai pegar. Então vamos na saga da Minnie aqui. Vamos na saga da Minnie aí, tô sentindo que é agora, hein, irmão? Se liga. Vambora. Olha só, olha só, olha só. Eu não acredito, eu não acredito. Pegamos a Minnie, eu não acredito. Na última tentativa, irmão, caramba. Como vocês viram, o jogador, ele tinha razão. Então, quanto mais você jogar, você tem 70% da probabilidade com 10 reais nessas máquinas de 2 reais.